A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nossa senhora, fala pra nós É boca na rua, é boca na rua É boca na rua, é boca na rua É boca na rua, é boca na rua Eu estava rindo, 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 olhando pra ver A polícia segura, e de burro, e de burro Eu posso nascer no ar, é boca na rua É boca na rua, 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 é boca na rua Boca da burra, Boca da burra.